Vi Raquel, boneco Ken Braia, vocês vão ficar com mais um caprito especial da novela de Barbie e bonecos Ken Coração do Marvel, Aventura da Barbie e Mari Cruz Já já vai começar Já vai começar a novela de Barbie, Coração do Marvel Vocês vão ficar com a última semana dessa trama Caprito... Caprito 17 De Itaperuá, Hollywood Da cidade de Barbie Holândia Coração do Marvel, já vai começar a reveterista No caprito anterior, o príncipe Caim fez uma provocação a Mari Cruz Porque tudo no ramo, a gente fez a armação Pra ele acreditar que ele passou a noite com a belíssima dama Só que Mari Cruz tá brava Agora fica com o caprito de hoje Papai, hoje A partir de hoje, não sei se o senhor vai me perdoar O senhor vai ficar magoado E não sei se meu ex-marido vai me perdoar do que eu vou fazer hoje O que você vai fazer, Mari Cruz? Papai, hoje eu vou... Eu peguei pedir para sua ex-noiva Ela fazer uma armadilha para o irmão do Otávio cair Fazer que ele perca dinheiro no cassino e ficar devendo dívida Eu quero ficar com a fazenda dos Monterrubius para mim Mari Cruz! Por que isso? Por que isso? Porque eu quero que ele sofra Minha filha tem direito dessa fazenda Minha filha é Monterrubius Se você quisesse, não precisava essa vingança Vingança eu não levo a nenhum lugar Se quisesse, eu comprava a fazenda Já que você gosta daquela fazenda Te traz boas lembranças Eu comprava, não precisa de vingança Mas papai, eu quero vingança Mas vingança é causa de todo mal Vingança é causa de todo mal mesmo Mas vingança é bom Porque é um prato que se come frio E eu tenho que ir para o cassino Até logo, papai Papai, me desculpa te decepcionar Espero que o senhor não perdeu algum dia Cuide da minha irmã Silvestre Do meu sobrinho Da minha filha, princesa Mamãe, vai vir te buscar Mudinha Até logo, papai Me desculpa te decepcionar Até logo, Mari Cruz Espero que ela faça isso E depois não se arrependa Sabe, você é a dona desse cassino? É claro que eu sou Quem é a senhora? Eu sou a mãe do Afonso Afonso é um pintor Disse que você é linda E ele quer muito te conhecer Prazer te conhecer Meu nome é Meu nome é Libéola Prazer, Libéola Martins Meu nome é Mari Cruz Mendonça de Olivares E agora, Oliares E agora, Oliares Oliares? Oliares? Oliares do seu... Sim Você é filha do Oliares? Eu conheço ele Oito Oliares É isso mesmo Eu sou filha dele A filha que ele tanto percurava Eu sei dessa história Eu sei dessa história Que ele tinha uma mulher E não tinha condições Ela era humilde Ele amava tanto ela E abandonou Mas abandonou Um dia ele volta Ele volta a dar uma vida melhor Só que, infelizmente Essa mulher morreu Mas deixou uma filha E essa filha sou eu Eu tenho uma irmãzinha Que é surda e muda É filha dele também Não Essa é minha irmã de criação Morava junto com meu avô E depois eu já falo isso Ah, meu filho quer pintar um quadro seu Você topa, minha filha Mas se o quadro for só um quadro Que seja de roupa Claro que é de roupa Meu filho, eu nunca pintaria uma mulher sem roupa Se você quer topar Eu topo Pra deixar ela feliz Se você quer ser minha amiga Amiga? Amiga Se tomar em cruz com a amiga dela também Aquele dali, ó Aquele dali que é o Afonso Ele vai amar Filho, venha cá conhecer a dona do cassino Oh, prazer, beleza Tem um amigo aqui que se chama Aníbo Você vai topar mesmo, minha jovem Pousar para mim? Claro, Afonso Vamos ser amigos? Vamos, Marecruz E Afonso virou amigo da Marecruz Marecruz Você, Marecruz Eu, Raíssa Aquele plano é hoje Raíssa já está tudo pronto Porque vingança é um prato que se come frio Eu, Marecruz 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 Então vou avisar ali pro moço Marecruz Você vai avisar pra ele Eu vou ali, Raíssa Pessoalmente Já vai eu Ô, Marecruz Marecruz A Raíssa não é dela Não é dela Não é dela E é de quem? É meu É do meu pai Eu ser paga ou vai preso Eu quero que você venha com sua esposa Tomé, Cráudia Eu não trazer minha esposa Ou você vem com sua esposa, Cráudia Eu chamo a polícia Ela tem que estar presente Sua esposa, Cráudia Otávio Todo mundo aqui vai estar presente Do que eu espero por você Venha daqui a pouco com sua esposa E seu irmão Tá bem Eu te odeio, Marecruz E eu também já disse Toma os quites Marecruz E você sabe de um tal de piloto Chamado Otávio E que é o senhor Meu nome é Sebasti Eu sou pai da Dóris Eu sou governador dessa cidade Ô, seu governador Você é o pai da Dóris? Aquela jovem Sou eu mesmo É o Otávio que fez Ah, minha filha Tá namorando com esse Otávio E fica viajando toda hora no voo dele O quê? Mas o Otávio é um homem casado Ele é meu marido Otávio é meu marido Marido Lingando a minha filha Ei, Marecruz Para admitir Você tá se separando Eita, príncipe caim Eu não vou de respeito ao senhor Não Mas ele ainda continua casado Enquanto eu não der o divórcio Ele não pode ficar por aí Se divertindo com garotas Eu não divorciei dele Manda ela tirar o cavalinho da chuva Aquela ladra de maridos Eu vou reclamar com minha filha Ei, Otávio Aqui que você tá falando É o aeromoço O que é que você tá falando? Tem uma jovem Dizendo que o nome dela é Dóris E ela é filha do governador E que ela quer Ela disse que não vai sair do voo Até falar com o piloto Não pode Muito perigoso Ela disse que vai invadir a cabine do piloto E vai dar o beijo É, Otávio A Dóris é doida Isso eu sei Amigo Diego Mas ela não sabe Que você é casado Sabe? Eu ainda não contei para ela E você não mora Com a filha do governador Se ela saber que você é casado Eu namoro Ela viu você beijando a Maricruz Mas não sabia que aquela é sua esposa Eu vou contar Vai contar que dia, hoje Achar bem Se você não contar Amigo, eu conto Se eu sou traidor E eu sou mesmo Ei, vamos descer Tá tendo algum evento ali no cassino Eu vou descer Porque Maricruz vai plantar alguma coisa O que você está fazendo aqui no cassino Você é, Cláudia A Maricruz me plantou armadilha Que tipo de armadilha? Irmão, Rafael A Maricruz Eu estava pegando dinheiro emprestado Para jogar no cassino Com a Dóris Mas na verdade Esse dinheiro pertence à Maricruz E eu não tenho mais dinheiro para pagar E a Maricruz quer tomar minha fazenda E disse Se eu não pagar Eu vou para a cadeia Mas que idiotice E você fez, irmão A Maricruz Eu não disse que ela queria se vingar da gente O que foi com a Maricruz Porque você sugere alguma coisa com a Maricruz E a gente trata mal a Maricruz E ela só quer se vingar Toma os kits Dóris Você está convidado para o Teatro Ar Livre Você que é namorada do Otávio aqui Vai presenciar uma cena do passado Que fizeram comigo Agora eu vou dar o troco com a mesma moeda Na frente dessas pessoas No passado uma senhorita Cráudia Se lembra senhorita Cráudia? Eu vou contar sobre uma história Esse daqui é meu marido, gente Esse daqui é Otávio Esse é Otávio Monterrubio Eita, falou Monterrubio Otávio Monterrubio Meu marido Está namorando com essa senhorita Ladrona de marido E seu irmão dele O cúmplice Se chama Rafael Monterrubio E a cunhada do Otávio Cráudia Monterrubio No passado essa senhora Eu era pobre Ela brincou com o meu sentimento Essa senhora se casei com o cunhado dela O Otávio Ele não vale em nada É um lixo E quando ele me abandonou Eu, minha irmã E meu avô Essa senhora pegou um colar De diamantes E disse pra mim Que era bijuteria Porque eu sou Na época Eu era uma mina Não sei se selvagem Ela disse Que o colar de diamante Era bijuteria E era da mãe dele Que era uma joia de estimação Que pertencia à mãe dele E disse pra mim Você quer, Maricruz? E sabe o que eu disse? Gente, eu quero E ela disse Que ia me dar o colar Com uma condição Se eu pegasse na lama Com os dentes Aí eu fiz isso Porque eu apaixonado Pelo esse infeliz Aí eu peguei Fiz isso Peguei na lama Com os dentes E eu fui acusada de ladra E agora a vingança Quero fazer a mesma coisa com ela Se ela não quer Que o marido dela Vá pra cadeia Ela tem que fazer O mesmo que eu fiz Vai tirar todas as promissoras Da lama Você vai botar a lama Ali para ela A lama muito fofa E agora a vingança